Essa garota fez a melhor jogada do ano e todo mundo foi a loucura. Vejam até o final o que aconteceu. Obrigado. 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 É doer a Catrina, minha amiga, só brincadeira. Só doer. Obrigado. 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 Atenção do Jornal da Ville. Com a especialização do Jornal da Ville. Obrigado. Agradecer o nosso amigo Fundo P2, nosso amigo Fundo P2, nosso amigo Fundo P2. Beleza? Trouxe até o nosso amigo Tio, um presença perfeita aí também na rua, e bem, colocando presidiada. Nosso parabéns ao presidente, que tenha mais defesa igual esse pessoal, porque nós vamos fazer duas vezes, a gente é a nossa senhora que a gente tá chamando aí, é quatro caras, é Catrina, Ariel, o PT são os chefes, mas a galera tá na vida hoje, então, ó. Mas é, esse é o melhor do Brasil, nosso amigo Fundo, um dos melhores do Brasil, e eu agradecer a presença dele também, porque, para que esse cordeiro chegue mais longe, né, o Brasil, a visibilidade é mais maior do Brasil. Aí, o que vocês querem, pode? Mais do que vocês vão ter um visibilização perdida, vocês entendem o que é? Então, sim, o Brasil! Tranque assim para nós, rapazes! . Não é muito worrisado, Lu. Será, rapaz? Não, 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 não! É que é lindo, senhor! É, querido, meu Deus! Polô, caralho! É, querido! É, querido! Não, 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 não! Mais de 200 mil visualizações por três dias. Você entendeu, pessoal? Então, tem que ter os YouTube. Não tem jeito. Tranca essa aí, Panata. Isso, esse jogo é pelo torneio. O mineiro no Japão. Zequinha, se babar tomar duas diretas, ele não dorme. É, né? Uma hora o corpo... Não adianta lutar contra a natureza, né? Tô de Santana. Tô de Santana falou, a Tati joga mais que o Panjé. Se ele estiver na live, tô frito. Tô nisso. O Panjé tá sumindo as lives, viu? Ele falou, ele tá treinando. Ele tá treinando pra jogar com o Mastec. Ele não se conformou, não. Ele quer dar uma surma no Mastec de qualquer jeito. Boa noite. É o Walter de Anápolis, Goiás. Valeu, mano. Então tá gelada, velho. Ela tá gelada. Ela quer, hein, papá. A minha é a minha, papá. Olha a mãe que é fria. Pode dizer que a Tati ali atropelou o senhor da Toncatrima? Ah, rapaz, a испыт. E aí, pessoal, tem um fílto público, UFATRA, não vai ser. O fílto público tem que ser a menina porque tem que ver. Muito obrigado. Qual é que é que é que é o mano?